Ah não, final, uma despedida. Pouco depois, no acampamento dos Elfos Noturnos, Idan se prepara para partir. Você trouxe sofrimento demais ao mundo. Cara, já estou xingando de novo. Por isso, você nunca poderá ser perdoado. No entanto, você salvou a vida de quem eu amo. Por isso, vou deixá-lo partir. Mas se algum dia você ameaçar meu povo novamente... Entendo, irmão. Meu objetivo nunca foi dominar este mundo. Só o poder. Só a magia. Permaneci aqui tempo demais. Tenho que ir. Ajudando vocês, traí meu novo mestre. Se eu não tiver cuidado, a fúria dele será meu fim. Adeus, irmão. Tirande, duvido que nossos caminhos se cruzem novamente. Enxufa-la-mã. Tolos! Vocês não têm senso de justiça? Maiev, Ilidan se redimiu pelos crimes que cometeu. Ele não é mais uma ameaça a... Não adianta, Tirande. Ela se tornou a própria vingança, fadada eternamente à caçada. Apenas rezo para que, em seu empenho, ela não cause mais estragos que me lidam. Então, né? Quanto a isso... Agora, vamos para casa, amado. Nosso descanso é merecido. Capítulo 1 Equívocos Caeltas e seus guerreiros chegam com mais notícias ao acampamento do Grão-Marechal Gáritus, nos arredores de Dalaran. Você está atrasado, príncipe Caeltas. Mas pensei que vocês elfos se orgulhavam da pontualidade. Não foi possível evitar, Lorde Gáritus. Encontramos um grupo de elfos noturnos de Aleimar... Eu não estou interessado em suas desculpas. Vocês elfos estão aqui para servir à Aliança. Então, vocês obedecerão minhas ordens ao pé da letra. Entendido? Sim, Lorde Gáritus. Os mortos-vivos começaram uma nova ofensiva para retomar Dalaran. Sua força de ataque principal marchou para o sul por Pinhapata. Mas conseguimos deter seu avanço na base das montanhas. Meus homens estão prontos para lutar, Senhor. Quando partimos para o fronte? Nós vamos partir imediatamente. Mas seu pessoal vai ficar aqui. Nossos batedores informaram que uma segunda força de ataque pode estar vindo para cá pelo leste. Preciso que vocês consertem os observatórios periféricos para poder monitorar essa região. Mas, meu senhor, somos guerreiros, não... Você tem suas ordens, Príncipe Gáeldas. Acredito que seus ouvidos élficos ouviram claramente. Vamos! Sim, para liberar bônus, esse bagulho dos ouvidos aí. Maldito insolente. Vamos terminar logo com isso. Eu acho mais legal o modelo do Gáritus do Warcraft antigo. Excelente. Mais bonitos. Só reparar o Paranauê aqui. Parei o meu melhor. Muito bom. Assim será. Fora que depois de jogar Dota por tanto tempo, essa unidade aqui para mim é o Silent Shirt, tá ligado? Eu resolvo isso. As piadas do Kael, vamos ver. Excelente. Deveríamos partir em breve. Estou impaciente. Meu povo deve ser vingado. Nada resta do meu lar além de cinzas e lamentos. Minha fome de magia atrapalha meu julgamento. Tudo o que sinto é ódio e raiva. Olha só. Fizeram personagem para mim. A aliança falhou com meu povo. Sinto algo fugidio. Meu povo deve ser vingado. Por que a demora? Nada resta do meu lar além de cinzas. Não tem piada não. Ele é um cara meio melancólico. Não há de que. Assim será. Caiu o faxineiro. Muito bom. Muito bom. Precisa de meu auxílio? Assim será. Excelente. Mas que isso, meu? Que o fogo os purifique. Farei o melhor. Não há de que. Muito bom. Acho que a voz dos elfos é igual a da... Só essa aqui que é nova. A outra a gente já viu. Nunca roubei nenhum bônus. Sinto cheiro de magia no ar. Ou talvez de churrasco. Tenho sede de magia. Os elfos sangrentos aguardam. Pode falar. Sinto cheiro de magia no ar. Não, não tem nada. Não é um mês de churrasco. Falei, mas a galera é meio melancólica. Não há de que. Minha madeira está acabando. Deve estar avançando mais já. Farei o meu melhor. Que facilidade. Certo. Teve o mesmo para um. Pronto. O observatório foi consertado. Vamos depressa trabalhar nos outros. Sim, meu senhor. Não há de que. Assim será. Excelente. Construirei a base lá, sim, meu cara. Muito bem. Não há de que. Assim será. Excelente. Muito bem. O que foi? Cheiro de magia, cheiro de churrasco. Pode ser. Para ele, deve ser. Trolls, trolls, trolls. Farei o meu melhor. Vingança. Sinto algo. Fugidio. Qual é o outro? Tenho um centro de magia. Os elfos sangrentos abatem. Assim será. Farei o meu melhor. Mais trabalho. Não há de que. Só o meu melhor. Meses atrás, enterramos vários baús de suprimento nessa área. Talvez seja a hora de desenterrá-los. Talvez. Precisamos de todos os recursos possíveis. Estamos totalmente fodidos. Talvez seja a hora de... O que é o melhor? Excelente. Sim. Deveríamos partir. Sim, eu joguei fogo no elemental de água e funcionou. Basta falar. Certo. É claro. Muito bom. A primeira vez que eu joguei, sim. Mas na segunda que eu joguei em live, vocês me ajudaram a fazer o caminho que ele não se mata. Muito bom. Que facilidade. Mas é difícil saber como não fazer para ele se matar. Eu na primeira vez fiz tudo certo. Não sabia o que tinha que fazer side quest que afetaria nem quest. No uso do segredo tem a piada. A gente se aliu aos Taurians, maravilha. Quase todo domingo. Que isso. Muito bom. Que absurdo, galera. Mas o que é isso? Ah, os suprimentos escondidos. Isso será útil. Excelente. Caerne e Blodhoff não gostou dessa piada. Muito bom. Assim será. Não há de quê? Eu não sei o nome de cor, não, André. O João sabe. Sim, meu senhor. Basta falar. Sim, meu senhor. Excelente. É claro. Certo. Sim, meu senhor. Dá caminho. Certo. Eu me lançarei contra ele. Dá caminho. É claro. Sim, meu senhor. É claro. Certo. Parei um momento. Muito. Beleza. Excelente. Sim, meu senhor. Sim, meu senhor. Dá caminho. É claro. É claro. Dá caminho. É claro. Certo. Sim, meu senhor. O que você precisa? Não há de quê. É claro. É claro. Muito bom. Não há de quê. É claro. Farei o meu melhor Então essa missão do bicho aí talvez não seja tão importante Pra esse resultado aí É outra coisa Aí tem que fazer o protego lá Na missão também Maldição Precisamos atravessar o lago Para alcançar a mina de ouro Nogas Vocês lutaram pelo demônio Illidan Estamos por conta própria agora Nobre príncipe Sou Lady Vash Meus irmãos e eu Viemos em paz Para eu vencer ao círculo Vocês não tem nada do que preciso Bruxa Será mesmo? Achei que poderia precisar de barcos Para chegar aos observatórios Que procura E você os daria sem condições? Por que deveria confiar em você, minha senhora? Nossas raças compartilham um ancestral comum Agora, contra os mortos vivos, temos um perigo em comum Esses barcos são apenas um gesto de boa vontade Então, eu aceito sua oferta Agradeço Se pegava, rapaz Esse rabo de sereia aqui Não ia descansar Não há de que Excelente Farei o meu melhor Muito bom Assim será Muito bom Que o fogo os purifique Excelente Assim será O chat azul Sempre Parei o meu melhor Presenciando aí Não há de que Bom, André Acho que você chegou depois Eu só falando que acho que Descobrimos mais suprimentos escondidos Apenas tweet Beleza Farei o meu melhor Aí sim Quem diria que De uma caixinha tão pequena dessa Caberia um quartel Deveríamos partir em breve Vamos para tweet Porque não está dando diferença Esperar criar público aqui não Porque o público sempre está o mesmo É 11 pessoas 10 Por que a demora? Esqueci meu trabalhador Sim, meu senhor Meu povo deve ser vingado Muito bom Não há de que Sim, meu senhor Eu não vou restrimar para o YouTube Porque não pode fazer isso Então é para incentivar as pessoas A irem para tweet Farei o meu melhor Passa a prefeitura Rapaz Certinho Assim será Estou impaciente Meu povo deve ser vingado Mais trabalho Deveríamos partir em breve Essa caixa é foda Farei o meu melhor Então, como é um canal pequeno Não tem como ficar com live Abaixo de 720 no começo Pelo que eu lembro Tarefa cumprida Tarefa cumprida Certo Acho que lá tem uma chance de crescer Estou fazendo o que fiz No YouTube Que o Gameplay morreu Aqui no YouTube Construa mais fazendas É triste Mas é verdade Excelente O Gameplay está morto Assim será Não há de que Parei o meu amigo Que brigas Excelente Não há de que Muito bom Assim será Tarefa cumprida Farei o meu melhor Como posso ajudar? Não há de que Excelente Aí sim fez sentido, quebrei um baú de madeira e veio um pedaço de madeira Farei o meu melhor Assim será Aprimoramento feito Muito bom Temos aí já, pronto Posso começar a pegar ouro Mais trabalho Tarefa cumprida Sim meu senhor Estratégia das casinhas sempre presente Bona Twitch aqui com 100 viewers por live você já ganha um dinheiro legal Pronto para trabalhar Até o Andrew já está rico E eu aqui sofrendo Sim Assim será Bom saber né velho Sem viewers ou sem subs Que nem a diferença né Excelente Farei o meu melhor Excelente Assim será Bom que eu gostava de fazer muito live Era o do Farei o meu melhor Muito bom Não há de que Mas os caras zoam Mas os caras zoam o baúzinho lá e o desanimam Muito bem Mas era bem legal fazer live lá Com aquele sisteminha dos Dos limões lá Muito bom Muito bom Sem viewers na live Ah tá Quem sabe chegaremos nessa simbólica quantia né Assim será Excelente Farei o meu Do que você precisa Tarefa cumprida Excelente Assim será Pronto para ação Muito bom Não há de que Só porque eu posso deixar minha base bonitinha Farei o meu melhor Assim será Pronto para trabalhar Excelente Pelo isso não vai ter como eu fugir de passar pelos mortos vivos aqui né Muito bom Assim será Pronto para ação Tarefa cumprida Tarefa cumprida O que foi? Por que a demora? Por que a demora? Pã 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 Excelente Esses barcos não dá para dar a volta não Não Vocês conseguem Acho que não hein Pronto para trabalhar Pronto para trabalhar Tem um Um Umas pedras aqui Que impede Sim meu senhor Requer mais um More gold as required Queremos chat de espadinhas de mod na Twitch Ela dá para acostumbrar Legal né O bot de beber água dá para voltar também Saudade do bot de água Vamos arrumar tudo aqui Vamos ver se eu arrumo para fazer amanhã lá já Não sei, estou pensando Pronto para trabalhar É sério Desde que eu entrei de férias Acho que em dezembro Que eu fiz live direto Nossa cidade está sendo atacada Tarefa cumprida Tipo Sim meu senhor Muito bem Desde que eu fiz em dezembro Parecia que não Para mim assim Não vem ninguém novo Pode ter ficado aí sem falar nada Mas para mim Isso não está dando público Aí é triste Parei o menino Excelente Mas aí eu vou ficar definitivo na Twitch Não importa o que aconteça Porque o YouTube eu sei que está morrendo E o cara não mata então Mas aí eu vou ficar definitivo na Twitch Assim será Vai reparar um negócio ali Vamos mandar dois reparar bem rápido Não O Gobo veio lá em XCOM Faz tempo que eu estou ali Faz tipo 3, 4, 4 meses de live Não, 3 meses de live Uma pessoa nova Não tem jeito de assustar o pessoal novo Só fala se quiser falar Eu mesmo assisti muita live na minha vida Eu não falava nada Nada a ver isso aí não Qual é o incômodo? Mais trabalho Na bombadeira Sim, meu senhor Assim será Nossas tropas estão sendo atacadas Precisa de meu auxílio? Basta falar Pronto para trabalhar Estou um paciente Excelente Não há de que Farei o meu melhor Ah, beleza Tem só o Golem Golem Bambam aqui Sim, meu senhor Sim, meu senhor Certo Não há de que Sim Sim Pronto para trabalhar Pronto para trabalhar O quê? Tem muita gente que não há na minha dinheiro Mais trabalho? Assim será Que facilidade Sim Sim Meu senhor Lá Carmin O quê você precisa? Isso aí é complicado O que você fala se não fala assim Porque tem pouca gente E não só lá sobre isso Que eu estou vendo Depois fica muita gente Que eu nem consegui ler mais Aí que tudo deu Precisa de meu auxílio? Muito bom. Farei o meu melhor. Outro baú de suprimentos. É melhor pegarmos rápido. Qual é o incômodo? Não dá pra mandar pra ir para lá agora? Sim, meu senhor. Eu ainda vou postar vídeo normal. Não é bom deixar o canal morrer não. Mas lá vocês conseguem me mandar clipes. É bem mais fácil me ajudar. Aí faremos essa especial de clipes tranquilamente com a ajuda de vocês. Pode ser alguma coisa que eu deixei passar. Sim, meu amigo. Qual é o incômodo? Acabei de tirar a galera aqui. Assim será? O que? Sim, meu senhor. A base mais simples do mundo. Estão indo. Vem aqui e vai embora. O que foi? Não há dinheiro. Mais trabalho? Não posso construir aqui. Sim, meu senhor. Nossas tropas estão sendo atacadas. Por que a demora? Sim, meu senhor. Estou. Paciente. Excelente. Hum. Muito bem. Deixa eu ver mais alguns deles. Assim o senhor. Mais trabalho. Certinho. Aprimoramento. Deveríamos partir em breve. Vingança. Excelente. Carepa cumprida Estão indo então Que o fogo os purifique Farei o meu melhor Não há de que Muito bom Mas entre de outra falou pra live em qualquer lugar Não tem problema Assim será Sim meu senhor Excelente Que facilidade Pode Estou impaciente Não há de que Afimoramento Afimoramento Foi Só tem que os Gnols estão guardando a observatória Tem que cair o retinamento Rosna Juba Que nome maravilhoso Carepa cumprida Que o fogo os purifique Afimoramento Vamos matar todo mundo dos meus pais Farei o meu melhor Tenho sede de magia Deveríamos partir em breve Mais trabalho Meu povo Deve ser vingado Sim meu senhor Por que a demora Muito bom Rosna Juba é bravo velho Quer dizer pra minha armadilha aqui ó Assim será Farei o meu melhor Mais trabalho Mais trabalho Mais trabalho Vou tentar configurar hoje as coisas Tem que ficar testando Mas vou tentar testar amanhã tarde Estou impaciente Salve Lorde Garitos Os observatórios foram consertados como pediu Estávamos prestes a... Recebi más notícias do front É verdade Que você se associou As torpes nagas? Bem Sim meu senhor Elas nos ajudaram a cruzar o lago Garanto que não representam uma ameaça Para nós ou para... Elas são inhumanas E devem ser esmagadas como qualquer outro inimigo Cuidado com suas lealdades Elfo sangrento Não vou tolerar traição nas minhas tropas Agora preciso voltar ao front Você ficará aqui aguardando novas ordens Chato pra caralho esse cara